Música Música Sou um sermão Com minhas limitações Também tenho as minhas falhas Sou cheio de Imperfeições Tem dias que eu Prefiro Me silenciar Sentir O vento passar Mas hoje está doendo Parece que esse vento Nunca vai passar Estou cansado de lutar Mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não Conseguir falar Entenda As minhas lágrimas Meu gesto Mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não consegui falar Se força me falta Perdoe minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Senhor Sou um ser humano Com minhas limitações Eu também tenho As minhas falhas Sou cheio de imperfeições Sou cheio de imperfeições Tem dias que eu prefiro Me silenciar Sentir o vento passar Mas hoje está doendo Parece que esse vento Nunca vai passar Eu estou cansado de lutar Mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo Deus está me ensinando Eu estou aprendendo a adorar Se eu não consegui falar Entenda As minhas lágrimas Meu gesto Mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Se eu não conseguir falar Entenda Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo Vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo Vem me consolar Meu amigo Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Se eu não conseguir Se eu não conseguir falar Entenda As minhas lágrimas Meu gesto Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir Se eu não conseguir falar Se eu não conseguir falar Espírito Santo Nós queremos Senhor Nós queremos o teu consolo Espírito Santo Quantas pessoas Estão aqui Neste momento Precisando de um consolo Precisando de um renovo E eu sei Que tu és consolo Que tu és abrigo Que tu és renovo Deus Neste momento De repente você está Sem forças Para falar Mas eu quero te dizer Que o nosso amigo Espírito Santo Ele traduz As tuas lágrimas Ao Pai E mesmo que você esteja Enfrentando um deserto Saiba que Esse deserto É o deserto Que vai fortalecer A tua fé Para que você possa Seguir em frente E seguir Um caminho Muito Muito maior Do que você Um dia possa imaginar Creia Que Ele está te fortalecendo Para que você possa escrever Uma nova história Que está chegando Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Seja fortalecido Neste momento Seja renovado Para que você possa Temos que sentir Está em meu olhar Se eu não conseguir Falar Entenda as minhas lágrimas Teu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir Falar Se eu não conseguir Falar Entenda as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar 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 Ele é o nosso consolo O nosso abrigo Espírito Santo Vem me consolar Amém